Vizinhas, começando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é mais uma receita, mais uma opção para o dia dos pais. O dia dos pais está chegando e nada melhor que preparar um almoço delicioso. E a receita de hoje, vizinhas, é kibe recheado. Pensa em uma delícia, uma ótima opção para o dia dos pais. Eu vou usar aqui 250 gramas de farinha para kibe e eu ferventei a água bem mesmo, deixei ferver bastante e vou acrescentar aqui juntamente com a farinha. Isso agilizará o nosso tempo aqui para amolecer a farinha. Então eu deixo aqui descansando por 20 minutos. No liquidificador eu vou bater uma cebola, três dentes de alho, vou colocar também meu cheiro verde, coentos, cebolinha. Eu já tenho tudo congelado e vou colocar também um pouquinho só de hortelã. Mas o hortelã, vizinhas, é opcional porque tem muito lugar que não encontra, tá? E eu já tenho congelado porque eu já comprei já faz algum tempinho, né? E eu deixo aqui no freezer. Então por isso que eu tenho, mas é opcional e dá também um saborzinho melhor. Vou colocar também uma xícara de água aqui no liquidificador para ajudar a bater. E já esquecendo do sal também. Vou bater aqui no liquidificador para misturar tudo e vou colocar aqui numa vasilha, né? E agora, vizinhas, coloquei aqui meu tempero, né? Minha misturinha. Eu vou acrescentar a farinha já tirada todo o excesso de água. Eu acrescentei também 400 gramas de carne moída. Agora, com as mãos mesmo, eu vou misturar bem a carne moída com a farinha e o tempero. E como eu, vizinha, sou louca por tempero e eu amo uma páprica depumada, acrescentei também lemon com ervas finas, tempero gaúcho. E também tive que acrescentar um pouquinho mais de sal para ficar bem com aquele gosto maravilhoso. E depois, vizinhas, que eu misturei bem, peguei uma travessa redonda. Eu tinha uma quadrada, mas eu preferi colocar numa redonda, tá? Mas você faz da sua preferência. Se você não tiver forma de vidro, uma travessa de vidro, né? Você pode colocar em forma de alumínio também, que não tem problema nenhum. O importante é fazer. E agora é hora, vizinhas, de montar o nosso kibe. Eu peguei essa travessa de vidro redonda. Fui colocando um pouquinho, né? Pra ajeitar na forma. Fui colocando aos poucos. E aí, depois que eu ajeitei, né? Cobri todo o fundo da travessa, eu vim com requeijão e fui colocando aos poucos. O meu requeijão estava na geladeira, então ele estava um pouquinho mais duro. Mas, é porque eu esqueci de levar também no micro-ondas. Mas, quando você coloca um pouquinho no micro-ondas, né? Deixa lá uns 20 segundos, ele amolece. Então, fica mais fácil. Você vê aí que ficou umas pelotinhas e eu tive que pegar a colher e ajeitar aí o requeijão. Depois disso, vizinhas, eu vim com o presunto ralado, né? Eu coloquei ralado. Se você não quiser ralar, você pode colocar ele inteiro. Mas, eu preferi ralar e coloquei aí, né? Em cima do requeijão aí. Depois, vizinhas, acrescentei a mussarela também ralada. Então, deixei bem, espalhei bem a mussarela aí e vim com outra camada, né? Da nossa massa aí do kibe. Peguei, né? Mais um pouquinho aí. E fui também ajeitando bem, né? Deixei bem uniforme. E depois disso, vizinhas, é opcional. Eu mostrei aqui que você pode pegar a faca, ajeitar, né? Fazer, tipo, uns quadradinhos, passar assim na lateral. Depois, vim do outro lado também. Ou fazer que nem eu fiz. Taquei a mussarela em cima. Levei pro forno. Eu levei pra assar a 230 graus por aproximadamente 30 minutos. E isso vai depender muito do seu forno. Se o seu forno for rápido, né? é pequeno. Coloca 180 graus, né? E fica de olho pra não queimar. O meu, como não esquenta muito, né? Não tem aquela potência. E depois desse período, vizinhas, eu retirei do forno. E olha que delícia! Quanto mais queijo, né? Mais mussarela você colocar, mais saboroso fica, né? Mais aquele esticadinho da mussarela você vai ter do queijinho. Fica perfeito! Olha aqui, vizinhas, ó. Vou tirar esse pedacinho pra vocês verem como ficou por dentro. Olha, se vocês quiserem colocar mais requeijão também, pode colocar. Então é isso, vizinhas! Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, tá? É super fácil, simples de fazer. Vizinhas, não tem segredo nenhum. E Dia dos Pais aí é uma ótima opção aí pra você fazer. Que hoje em dia nós sabemos que tudo tá caro. Se for fazer um churrasco, tá caro. E hoje tem que ser assim, um almoço. Cada um leva uma coisa pra não ficar pesado. Não é verdade? Então já se inscreve aqui, vizinhas. Se você chegou agora, se inscreve. Compartilha essa receita. Compartilha pro seu amigo, pro seu irmão, pra sua família. E vizinhas, beijos e até o próximo vídeo.